E a gente abre essa edição mostrando que a Polícia Militar de Birigui prendeu duas pessoas em flagrante ontem à noite por aborto. Eu vou conversar agora com a repórter Jéssica Tábuas, que tem mais informações. Bom dia, Jéssica. Como foi esse caso? Oi, Andréia. Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o SBT Interior. Olha, uma gestante de quatro meses deu entrada na ala de maternidade aqui da Santa Casa de Birigui, onde nós estamos agora, depois de fazer um aborto. Os policiais militares chegaram logo em seguida e a mulher acabou confessando que fez o uso de cinco comprimidos de um medicamento próprio pra esse tipo de situação. Ela acabou passando mal, então foi socorrida. Ela chegou a fazer o parto, o bebê foi transferido pra Santa Casa de Arasatuba, mas infelizmente não resistiu e morreu. A mãe ainda indicou aos policiais de quem ela teria comprado esses medicamentos. Os policiais militares fizeram patrulhamento e conseguiram localizar a casa do suspeito. Ele negou ter feito a venda, mas tanto ele quanto a gestante foram encaminhados pra delegacia de defesa da mulher, onde a delegada estipulou fiança no valor de mil reais. Os dois pagaram esse valor e agora vão responder em liberdade. Bom, e só pra gente lembrar e reforçar que o aborto é um crime contra a vida humana. A mãe que cometer esse ato pode pegar de um a três anos de prisão. Já a pessoa que for autorizada por ela a fazer esse tipo de procedimento também pode ser condenada e pegar de um a quatro anos de cadeia. Obrigada. Obrigada.